Eu quero dizer pra você ver que essa fase não veio pra te matar Só porque eu não veio pra te esforçar, merecer Manda no canto Em detalhe do meu canto, no fim do dia da noite Peguei o meu teclado E o ar te conspere diferente Então eu vou tentar no meu lado E ele disse que no meu lado eu acabo de correr E ele disse assim Escute Tem dias que no dia do abstrato Algústia, dote e notenta doido Dada vontade de chorar Acalma Insista Se anima São dias pra luar Aí diz mais Em dia em dia Não vou mostrar em vida Tua fraqueza Mas mostrei que está contigo Na peleja e a alma Insista Se a lua São dias Pra luar Eu falo em Jesus No mundo da nova Ele me disse assim Mas eu vencei A matéria prima Que eu te formei E eu já sabia Que veio hoje Que tudo isso E a pesaria Mas só me não lembrava Ah, mas eu te dou notícia Quando maior é a terra Agora a vida vencerá Sabe o que ele me disse Eu tô cuidando Eu tô gelando Tô cedo Eu tô amando Eu tô me amando Eu te mando E eu peço A minha vida E eu estou amando Aí eu vou ouvir Mas você vai chegar lá Porque eu recebo Se a lua E eu damos Eu tô me amando E eu Se a lua E eu tô amando E você vai chegar lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.